Rafael detona, sai da frente que é pedrada Mó engraçado mãe, aquela mina ali falou que é minha fã mãe Ele me disse que me segue no Instagram mãe Tudo mudou e não caiu minha ficha ainda Que virou tudo realidade que eu pedi pro criador lá em cima mãe Tão me invejando porque eu lancei uma bebê filmada Mas quando era abusão eles não acreditavam Incendido ao estúdio eu gravei mais uma pedrada E essa mesma estourou e virou ritmo nas quebradas fotos Os flashets se misturam com o dia que nós As gatas pulam alto porque sabe que eu virei o funk E a loucura tomou conta do meu repertório Mas que se foda eu tô na pista pra negócio E que se foda eu tô na pista pra negócio A noite traz pra mim Toda maldade vem sentido ao meu camarim De batom roxo, perfumado e vestido de curtir Mais uma vez a tentação domino eu na tara Nem cumprimentei, mas hoje eu gosto na sua cara Nem cumprimentei, mas hoje eu gosto na sua cara Nem cumprimentei, mas hoje eu gosto na sua cara Mais uma do DJ Pedro 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 Vai dar certo Pai é o Detona Sai da frente que é pedrada Mó engraçado mãe Aquela mina ali falou que é minha fama Mãe Ele me disse que me segue no Instagram Mãe Tudo mudou e não caiu minha ficha ainda Que virou tudo realidade que eu pedi pro criador Tô lá em cima, mãe Tão me invejando porque eu lancei uma bebê filmada Mas quando era abusão eles não acreditavam Incendido ao estúdio eu gravei mais uma pedrada E essa mesma estourou e virou ritmo nas quebradas fotos Os flash sets se misturam com o Diagnose As gata pula alto porque sabe que eu virei o funk E a loucura toma conta do meu repertório Mas que se foda eu tô na pista pra negócio E que se foda eu tô na pista pra negócio A noite traz pra mim Toda maldade vem sentido ao meu camarim De batom roxo, perfumado e vestido de gordinho Mais uma vez a tentação domino eu na tara Nem cumprimentei, mas hoje eu gosto na sua cara Nem cumprimentei, mas hoje eu gosto na sua cara Nem cumprimentei, mas hoje eu gosto na sua cara Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Faial Detona, sai da frente que é pedrada